Se a língua de quem fala de mulher O amor é meu, Maria, mandou tomar O amor é meu, Maria, mandou tomar Eu fiquei cantando, meu amor amarecia Eu cantava de voz alta, onde ele tivesse ouvia O amor é meu, Maria, mandou tomar O amor é meu, Maria, mandou tomar De lá de dentro, paga água por beber Não é cedo e não é nada, é vontade de te ver E aí a você poder também rogar E aí a você poder também rogar O amor é meu, Maria, mandou tomar O amor é meu, Maria, mandou tomar Cravo branco, cravo roxo, cravo de toda nação Quando cravo me dá cor, contra o mar, sempre tem paixão Ia, 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 rodê, 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 tornei rosa Ia, 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 rodê, 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 tornei rosa O amor é meu, Maria, mandou tomar O amor é meu, Maria, mandou tomar A cá, crabs, roxo, cravo roxo, cravo roxo Ia, ia, rodê, 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 tornei rosa Ia, rodê, 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 rodê O amor é meu, Maria, mandou tomar O amor é meu, Maria, mandou tomar O enfeite de uma mesa é um garfo e uma colher O enfeite de uma cama é um homem e uma mulher O enfeite de uma cama é um garfo e uma colher O enfeite de uma cama é um garfo e uma colher O enfeite de uma cama é um garfo e uma colher O enfeite de uma cama é um garfo e uma colher O enfeite de uma cama é um garfo e uma colher O enfeite de uma cama é um garfo e uma colher O enfeite de uma cama é um garfo e uma colher O enfeite de uma cama é um garfo e uma colher O enfeite de uma cama é um garfo e uma colher O enfeite de uma cama é um garfo e uma colher O enfeite de uma cama é um garfo e uma colher O enfeite de uma cama é um garfo e uma colher O enfeite de uma cama é um garfo e uma colher